Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos, o que vem a ser o Projeto Terra ou o Projeto Xã? É uma visão avançada da experiência da alma humana sobre a superfície da Terra. Como isso funciona em resumo? Veja bem, nós teríamos então um planeta na galáxia, o planeta Terra e esse planeta Terra ele teria na verdade várias outras superfícies com densidades diferentes umas das outras e é matéria, porque essas fariam parte de uma astrofísica nova do planeta Terra, onde nós teríamos então uma estrutura basicamente dessa maneira. Isso aqui seriam outras superfícies de uma matéria cada vez mais sutil, que eu descrevo no meu livro Física Quântica e Espiritualidade para discernir, para nós teorizarmos uma nova teoria sobre a estrutura da matéria dos planetas no universo e na galáxia, ok? Então, nós teríamos então uma densidade de matéria quântica, de massa quântica que envolveria os planetas e isso nós poderíamos até dizer que seria a matéria escura que os físicos até hoje estão procurando a sua natureza e sua origem. Mas o esoterismo sabe disso, a espiritualidade sabe disso há muito tempo. Da maneira que, dessa forma, nós teríamos a vida na superfície da Terra, ok? Todas as formas de vida aqui na superfície da Terra e nós teríamos a vida também manifesta nas outras superfícies, né? Em todas as outras superfícies nós teríamos uma manifestação de formas de vida, ok? Então, na verdade, nós diríamos que a origem da vida no universo, ela é das dimensões superiores que inteligências muito avançadas que comandam esses projetos planetários, né? Para que possa, então, organizar toda uma existência da alma humana no universo, de todas as formas de vida aderentes ao universo. Então, nós teríamos um comando planetário, tá? E nós chamaríamos, no caso do planeta Terra, a superfície densa do planeta, onde os espíritos estão encarnados em corpos biológicos, nós chamaríamos de umbral, ok? Esta outra superfície nós chamaríamos de penumbral, onde nós temos, na verdade, várias cidades astrais. No caso do Brasil, nós temos o nosso lar. Lá no Oriente Médio, nós teríamos Xambala e todas as outras grandes cidades astrais. Em Israel, por exemplo, naquela região do Oriente Médio, nós teríamos a Jerusalém Celeste, tão dita nas Escrituras Sagradas, mas essas seriam cidades astrais. Aí nós teríamos um plano de luz, um plano dos ascensionados, né? E, por fim, o plano de comando, né? A ideia central é que todas as almas e os espíritos não são originários de superfícies planetárias. Todos os espíritos são oriundos por transmigração estelar, né? Em hordas, em grupos de espíritos, eles vêm para encarnar na Terra e viver uma experiência na superfície. Após um número de experiências, ele pode ascensionar e retornar para as estrelas, retornar para outros projetos na galáxia. Então, esta, o que nós chamamos de um projeto planetário, no caso, o projeto Terra, seria uma passagem onde espíritos estelares vivenciariam experiências para sua evolução e retornariam para as estrelas. Dessa maneira, nenhum ser que está hoje aqui na Terra é deste planeta. Ou seja, todas as almas encarnadas neste mundo são almas extraterrestres. E outra, nós podemos fazer uma investigação estatística e matemática e afirmar com clareza que hoje, 87% de todas as almas encarnadas no planeta Terra vivendo neste mundo hoje estão na primeira encarnação neste planeta, ok? Então, em resumo, nós teríamos muitos outros projetos pela galáxia, né? E em outras galáxias também, né? E nós teríamos, então, comandos de pessoas que estão em níveis de consciência e de inteligência extremamente superior. Ou seja, todas as pessoas que estão habitando estes outros níveis, ou seja, tecnicamente, para nós, seria o mundo dos mortos, o mundo daquelas pessoas que vivem além da matéria, ok? Se você quiser conhecer com mais profundidade este nosso trabalho, leia o nosso livro, o Projeto Terra, ou assista em DVD esta sequência de oito conferências sobre o Projeto Terra, ok? Então, é isso, pessoal. Namastê e conto com o auxílio de todos vocês na divulgação deste nosso trabalho, que é a base fundamental do meu trabalho, ok? Então, o Projeto Terra, para quem quer conhecer o trabalho do professor Laércio, é o trabalho básico, que daí nós vamos entender quem são extraterrestres, a natureza dos extraterrestres, e toda a experiência humana vivenciada pelas almas neste mundo, desde a primeira alma encarnada em nosso planeta, há milhares de anos atrás, ok? Então, é isso, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.